Quase um milhão de agricultores, principalmente pequenos produtores na Amazônia, aguardam a regularização fundiária. Há 50 anos, o governo aceitou mais de 600 mil famílias da região em projetos de colonização, assentamento dirigido, assentamento rápido, assentamento integrado, projetos especiais. O que tem de comum entre todos esses modelos é que as pessoas não receberam o título de propriedade da terra e vivem marginalizados. Em 2019, a medida provisória 910 prometia, visava resolver grande par desses problemas. Foi muito atacada por grupos radicais, como sendo uma MP da grilagem, quando na realidade regularizava a situação dos pequenos, dos pobres. E pior, as lideranças do Congresso Nacional deram as costas para a MP, que perdeu validade sem ter sido votada. Mas o Executivo reagiu. O Decreto 10.592, de 2020, muito extenso, trouxe uma clarificação enorme para o processo, esclareceu muito bem quem é beneficiário, quem não é, os documentos necessários, introduziu o uso do geoprocessamento e do censuramento remoto nesse processo. E agora, boa notícia, no começo desse mês de fevereiro, o INCRA fez uma instrução normativa, 104, que desburocratiza esse processo. Por exemplo, no caso dos pequenos mesmos produtores, com menos de um módulo, basta o cadastro ambiental rural e a situação é verificada por censuramento remoto. Vistoria só se tiver um problema a ser verificado. Até quatro módulos, praticamente é o mesmo processo. Tudo foi muito desburocratizado, sobretudo na parte de checagem, validação de documentos, cruzando informações, etc. Parece que agora a coisa vai, a esperança. Vamos ver.